Fala galera do blog do Tio Pob, beleza? Spider, hoje aqui com o Rodrigo Zoyer Vem aqui na loja, recepcionar ele com arguile, né? Como sempre, fazer olo, que isso, cara Então aqui hoje eu vou fazer uma review pra vocês aí O senhor José Luiz, nosso cameraman, já mostrou Citrus Peach, mais um fumo da Social Smoke Tá vindo aí com bastante fumo agora pro Brasil aí, né? Tá conseguindo trazer, chegou com muito sabor Agradecer já ao Richan aí, de antemão, Juju Que mandaram alguns sabores pra mim estar experimentando Vou mostrar pra vocês aqui o corte Ou seja, é bem típico da Social São todos assim, um corte bem picadinho Tem muito pouco galho, assim, até difícil achar Vem uns pedaços, ó, bem cortadinho, bem pequeno Bem bacana, melado Vocês podem olhar aqui, tem bastante melaço O cheiro, vocês sabem que fumo de pêssego sempre A hora que a gente abriu aqui pra cheirar A gente sempre falou, porra, porque fumo de pêssego Você já pega e já tá aquele... Você já tem um bloqueio automático, né? Com o pêssego Eu até fumava bastante O da Nacla, mas era uma vez por mês, assim É, quase possível fumar direto Mas esse ficou muito bacana por conta do Citrus Que vocês viram É, tem a laranja aqui Então ele deu uma quebrada Ficou cítrico Não ficou aquele pêssego bem doce E o cheiro, assim, é sensacional O cheiro é ótimo Desse cítrico com o pêssego Ficou bem bacana O que você já tá fumando aí, Zói? O que você acha aí do gosto? Achou parecido com o cheiro? O cheiro, quando você abre, é mais pêssego Você sente bem o pêssego, mas Dá pra sentir um pouquinho da laranja também No cheiro eu não dá pra perceber ele Mas ele... a laranja dá uma quebrada no doce É, então, é o cinto cítrico, né? Então ele fica cítrico mesmo Não dá pra saber que é uma laranja Que a gente pega uma laranja creme, alguma coisa do tipo Fica mais um Citrus show mesmo É, mas na hora de fumar, né? Já fica mais... Eu acho que a laranja aí é mais pra quebrar o doce enjoativo do pêssego Deixa eu puxar Tá louco, velho? Não tá baleado, né? Você vê na fumaça? Tá bem densa A gente tá fumando de uma meia horinha, né? Mais uma meia hora E o gosto, sabe? Eu não prezo muita fumaça Porque muita gente fuma Quer ver aquela quantidade de fumaça Mas acaba não tendo gosto E ele equilibra bem Pra quem gosta de fumaça Ou tá com uma fumaça bacana E esse gosto Que a gente comentou do pêssego Com o cítrico, assim, da laranja Que dá aquela quebrada no doce Ficou show de bola Curti também Mais uma indicação aí Social Smoke Citrus Peach Quem gostar de pêssego Ou quiser experimentar com esse cítrico Vai ficar bem bacana Setup que eu não comentei aqui Um Regal Esse Regal Sorvete napolitano, né? Ou churras Ou churras Que foi dado especialmente A então Luiz Aí pelo nome da Regal Trouxe aqui pro evento O BR Made Prime Usando os cocopins cilíndricos E o prato A honrar do nosso amigo A mega tabacaria Beleza? Mais uma semana Mais uma review Eu tenho bastante social Vou tá postando A galera tá sempre procurando A gente comentou do Pink Lemonade Que eu ainda não fumei A galera tá falando muito bem Então vamos ver se eu procuro Algum outro colaborador Tenha pra fumar E vamos trazendo pra vocês Beleza? Abraço, valeu E até daqui 15 dias E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti